Isso que eu vou te falar nesse vídeo, eu tenho certeza que ninguém te contou sobre o 14º salário, a verdade revelada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. E no vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos pessoal, todo aposentado e pensionista do INSS só fala em 14º salário. E isso que eu vou trazer nesse vídeo hoje, ninguém te contou, a verdade revelada, não vou falar para vocês que é desanimador não, mas eu vou mostrar para vocês com fatos, tudo o que deve acontecer daqui para frente. Para isso, posso te pedir um joinha aí agora, deixar aquele like para você não esquecer, para a gente espalhar esse vídeo com a verdade para todo mundo. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês pessoal, olha só, todo esse alarde, vocês devem estar ouvindo muito falar, 14º salário foi aprovado, 14º salário foi aprovado, e tudo isso é por conta que, olha só, notícia oficial da Câmara dos Deputados, a Comissão de Finanças aprovou sim o pagamento do 14º salário aos segurados da Previdência Social. O abono será limitado ao valor de até 2 salários mínimos, e as parcelas serão pagas no mês de março dos anos 2022 e 2023. Site da Câmara dos Deputados, portanto, uma notícia oficial. Isso quer dizer que o 14º salário já está garantido? Pessoal, vou mostrar nesse vídeo para vocês tudo aqui na tramitação do próprio site da Câmara dos Deputados e do Senado. Olha só, o que diz a matéria da própria Câmara dos Deputados? A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, dia 24, proposta que assegura, excepcionalmente nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono anual devido aos segurados dependentes do Instituto Nacional de Seguro Social. Mas, Fernando, você não falou que seria 2022 e 2023? Pois é, 2020 e 2021 ficaram para trás praticamente, né? Então, o abono deve ser limitado, fizeram um ajuste a dois salários mínimos, e as parcelas devem ser pagas nos anos de 2022 e 2023, no mês de março. Também chamado de 13º salário, o abono é devido aos aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência Social, que durante o ano receberam auxílios diversos, aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, enfim, os benefícios da Previdência Social. Qual que é o projeto de lei? Toda vez que você tiver uma dúvida, coloque aí no Google. Projeto de lei 4367, de autoria de Pompeu de Matos, 14º salário, tá? O relator é o deputado Fábio Mitidieri, caso você queira fazer aí alguma reivindicação. Mitidieri afirmou que a concessão do benefício em dobro, ou seja, do 14º salário, visa reduzir o impacto econômico da pandemia entre os segurados da Previdência Social. Tudo isso em formação oficial, tá, pessoal? Abre aspas. Além de ser composto, em sua maioria, por pessoas de baixa renda, seus benefícios foram severamente corruídos pela inflação que assola o país desde 2020 e que também deverá ser elevado em 2021. O parlamentar acrescentou que a maioria dos beneficiários já não possui capacidade laboral para poder recompor o sustento por meio do trabalho. Fazendo um adendo aqui, pessoal, para mim o principal argumento é o seguinte. Primeiro a inflação que está comendo tudo, né? E os reajustes das aposentadorias não acompanham isso. E segundo, pessoal, que ninguém percebe, mas a única classe que não recebeu nenhum amparo aí durante a pandemia foram os aposentados e pensionistas. Mas tem gente que diz, poxa, mas eles recebem em dia, não tiveram desconto nenhum. Tudo bem, mas a maioria deles foi quem segurou a bronca da família que ficou desempregada. Eles são arrimos de família. Pode confirmar para mim aí nos comentários se eu estou falando besteira ou não. Se o filho, se o neto, perdem o emprego, quem que vai socorrer? O aposentado e pensionista que tem o seu salário ali, ainda que pouco, mas tem garantido todos os meses. Então, o grande prejuízo, entre aspas, para os aposentados e pensionistas foi isso. E pouca gente percebeu. O que o governo fez? Aumentou a margem para empréstimo, ou seja, piorou a situação, porque o aposentado e o pensionista se endividou ainda mais. Essa margem é temporária. Quando chegar agora em 2022, a margem vai retornar. O aposentado e pensionista vai ficar com margem negativa. Enfim, o governo cagou e sentou em cima. Me perdoe o termo, mas realmente não agiu corretamente e sabiamente com os aposentados e pensionistas. Por isso, o motivo de liberar esse 14º salário, o quanto antes, é muito justo sim. Então, feita aqui as considerações sobre a necessidade do 14º salário, eu quero continuar. A adequação, olha só, o deputado apresentou três emendas saneadoras para adequar o projeto à legislação fiscal, que exige medidas de compensação financeira para as políticas que ampliam as despesas públicas. Na avaliação do governo, a concessão do 14º salário terá um impacto de R$ 39 bilhões em 2020 e R$ 42 bilhões em 2021. A adequação financeira proposta é baseada, segundo ele, em três pilares. O aumento das alíquotas de contribuição social e lucro líquido. Enfim, aqui a fonte de pagamento. Passando essa parte burocrática, tem a questão das isenções aqui que eles querem também tirar, para poder pagar o 14º, acho justo. E dando continuidade, tramitação que é o mais importante, pessoal. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá para o Senado. O que isso quer dizer, pessoal? A gente tem o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Plenário é quando todos os deputados votam, plenário da Câmara e Senado, quando todos os senadores votam. É muito mais difícil quando você tem o envolvimento de todos os deputados ou todos os senadores. É uma votação muito acirrada, eles entram em embates. Mas, enfim, o que aconteceu com o 14º, que foi uma notícia muito positiva? Ele passou a tramitar em caráter conclusivo, ou seja, basta a aprovação nas comissões que ele vai pular diretamente para o Senado. Então, eu estou explicando para vocês exatamente o que está acontecendo. Então, olha só, 17 de 12 de 2020, ele foi para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados determinou. Ele vai seguir o projeto, as comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Ou seja, as três aqui, comissões. Então, só depois do dia 17 de 12 de 2020, só em 22 de 9 de 2021, houve a aprovação pela primeira comissão. Aqui, 22 de 9 de 2021. Depois, em 24 de 11, a Comissão de Finanças e Tributação também aprovou. E agora, a Constituição e Justiça também. O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Mais importante, depois que sair da Câmara dos Deputados, ela vai aqui. Não há tramitação nenhuma no Senado Federal ainda. E depois, se ela tiver alguma alteração no Senado, ela tem que voltar para a Câmara. Se o Senado passar o texto aprovado do jeito que veio da Câmara, aí ele vai para a sanção do presidente ou veto. O presidente Jair Bolsonaro pode vetar também. Então, pessoal, o 14º salário, comparando com os anos de 2020 e 2021, ele andou muito bem agora. Não estou prometendo absolutamente nada. Não estou falando para você contar com esse dinheiro. Mostrei para você a tramitação. Vocês viram aqui no slide anterior que, de 17 de 12 de 2020, o primeiro andamento efetivo mesmo, e a gente tem ouvido falar de 14º todos os meses, foi dia 22 de 9 de 2021, quase um ano depois. Então, em qualquer momento, por questões políticas, ele pode parar em alguma comissão lá e ficar travado. Porque depende aí do presidente pautar ou não. Digo o presidente do Senado agora, quando ela seguir para o Senado. O que a gente tem que fazer? Pressionar nas redes sociais, pressionar aí Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para que paute e também os deputados e senadores que vão participar da votação, para que eles votem a favor. Argumentos não faltam, como eu passei nesse vídeo. Então, eu quis trazer para vocês aqui a realidade, mostrando o andamento real, de acordo com o site da Câmara dos Deputados, porque a gente tem muito vídeo, e eu não estou criticando aqui, muito vídeo falando sobre o 14º salário, mas ninguém mostra efetivamente o andamento. Apenas alguns trechos, algumas coisas que saem em site, dizendo que foi aprovado, foi aprovado, mas a gente tem que mostrar aqui que foi aprovado em comissões. Não houve aprovação total ainda do projeto. Confesso que fiquei bastante esperançoso com esse novo andamento que teve diretamente para o Senado. E como o ano que vem é um ano de eleição, e político gosta de agradar o eleitor em ano de eleição, a gente cria uma esperança maior, sim, com relação a isso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado, você que é inscrito no canal, que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho